Agora eu vou fazer a sombra aqui em volta da peça com o Hal Wanderty e o meu pincel amarelo de cerdas mais duras, mais firmes. Eu tenho usado muito esse pincel. Ele era discriminado, mas agora ele... Virou nosso fiel escudeiro. Combina muito com esse tipo de técnica que a gente tá fazendo aqui. Também tira bem o excesso. De lado, movimentos circulares. Assim como a sombra tradicional, tem que cuidar pra não ficar exatamente aquela rodinha e nem ficar uma faixa. Ele tem que ficar como a sombra normal, um degradê. Tipo um esfumadinho mesmo, né? Tipo um esfumadinho. Que bonito que ficou em cima do xandrez. Dá pra pintar um galo aqui no meio, né, Janice? Pronto. Eu adoro os galos. Dá pra aplicar ele no tipo um oval, uma plaquinha oval e pintar na plaquinha e... Lembra que eu tava pensando também que a gente pode pintar? Lembra que a gente fez um... Eu pintei os bullies? Ah, faz tempo, né? Faz. Linda, um com laranja. É, uns bullies antigos que a gente pintou. Não tem o Stacy que faz o... Ah, eu tenho o desenho. Ah, é o desenho. Ah, esses eu gosto. Bem bonito. Agora eu vou fazer aqui na minha faixinha. Pegando aquela marquinha que tu fez aqui de referência, né? Uhum. Mais um pouquinho de tinta. Viro a peça. Acho que sempre vai virando a peça pra facilitar o nosso trabalho. Faz tanto por fora quanto por dentro do xadrezinho. Olhem que linda que já está. E como ele tem a textura do rolinho, ele fica diferente, né? Fica. Fica bem marcadinho. Dá pra fazer uns puxadinhos. Aqui não vai aparecer muito. Porque vai ter... O laço depois. Mas daí, se quiser ainda, pode... Eu vou acrescentar um pouquinho de preto aqui. Boa noite, Gisele. Oi, Gisele. Oi, Gisele. Nem de boa noite pro pessoal daqui. É que a leite tá meio ruimzinha hoje. Chorou agora de noite. Então eu vou dar mais uma escurecidinha. Só em algumas partes aqui com o preto. Que amor, né? Ai, umas pimentas. Fica linda ali. Uns pimentas também pintadas. A maçã. Eu lembrei da maçã da pasta. Eu lembrei da maçã da piscina pimenta. Gostaram? Tô vermelha, ia ficar legal mesmo. Ia ficar lindo mesmo. Mas...